Novidade aqui na 4F Motors pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo uma Kicks muito especial, essa daqui que é do ano 2018, modelo S, um carro que foi muito bem equipado pela antiga proprietária para chegar, para ser ofertada para vocês, tá galera? Essa Kicks aqui do ano 2018 vem aí com uma motorização 1.6, tá? E ela tem apenas 65 mil quilômetros rodados, tá galera? A antiga proprietária colocou nesse carro as rodas de Liga Leve, que não vem na versão, colocou também os faróis de milha, colocou os bancos em couro, colocou também kit multimídia com câmera de ré, tá? Então um carro assim muito bem equipado, beleza? Essa daqui pessoal, motorização 1.6, gera aí 114 cavalos de potência, atrelado a um câmbio CVT de 6 velocidades, tá? O carro vem aí com os freios a disco na dianteira e as rodas de Liga Leve no aro 16, tá galera? Tem aí um porta-malas com capacidade para 432 litros e um tanque de combustível com capacidade para 41 litros e falando em combustível, vai fazer um consumo médio na cidade no álcool de 7.7 quilômetros por litro, na gasolina 11.5, tá? Na rodovia vai fazer uma média de 9.4 no álcool e 13.7 na gasolina, pessoal. Agora falando dos opcionais que já vêm no carro de fábrica, temos aí os freios ABS, airbags frontais, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis com refletores duplos, isofix para fixação da cadeirinha infantil e assistente de partida em rampa, tá? O volante tem aí o ajuste de altura e profundidade e o banco do motorista com ajuste de altura, tá? Os bancos traseiros são bipartidos e rebatíveis. Todos os vidros e retrovisores elétricos, galera. E também tem o comando interno da tampa do tanque de combustível, tá? Tem a conexão USB, tem também a conexão Bluetooth e o volante multifuncional. Então, se gostou, corre para a loja e não perde essa chance. Um abraço!